Da terra de colonização alemã, cidade de Nova Rádio, representando a 30ª região tradicionalista e o CTG Querência de Nova Rádio, convidamos para a sua apresentação Karina Oliveira Hoffman. Me foge da memória, das tantas histórias que já contei, fim de tarde, de um janeiro qualquer, terra vermelha, paipas de pele, xingiu de pão pelo ar, saudades de uma criança que o tempo escondeu, muda-se tudo, o vento corre, cadê lugar pra chamar de nele? Esse é o mundo que construí ou o que serveu ao redor de mim. Não tenha tempo, não tenha tempo, não tenha tempo, não tenha tempo, muda-se tudo, o vento corre, cadê lugar pra chamar de nele? Estou a hora, que se for a vida, foi perdendo o vento, que só profundo na minha memória, das Seus Marias, nessa terra estrita, Se sei de trocas, de querer e venço, não há fronteiras como a noite chega, e o campo da alma é bem maior que penso. Plantei a tempo, sementes e sonhos, num campo largo, contando histórias de vida, de tempo, de trilhas e de sentimentos. Boa tarde, elogiado! Boa tarde, Rio Grande do Sul! Sou Karina Oliveira Hoffman, tenho 15 anos e atualmente curso o primeiro ano de ensino médio, junto ao curso técnico integrado em eletromecânico. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio Grandense, Campos Sapirano. Represento, orgulhosamente, na condição de primeira prenda de velil, a trigésima região tradicionalista. Minha entidade mãe é o Centro de Tradições Gaúchas, Querência de Nova Rádio, da nascente do Vale do Rio dos Sinos, a bela e acolhedora cidade de Nova Rádio. Quando sentimos saudades e buscamos nossas lembranças, é porque aquilo que vivemos deixou marcas em nossa existência. Cada criança que brinca, que faz travessura, que mantém viva a inocência e a doçura. Cada jovem que se encanta, que sonha e que busca no interior de si, a força e a coragem para alcançar seus ideais, são também o resultado daqueles que os apresentam ao mundo, pais, irmãos, avós. A medida em que vamos amadurecendo, o tempo vai escondendo a criança que vive em nós. Em um dia qualquer guardamos nossos brinquedos, saímos para brincar na rua uma última vez. Isso tudo sem nada perceber. Somos mistérios da vida, que passam através das gerações. Assumimos o protagonismo da nossa história e passamos a ver o mundo com os olhos de quem tem pressa de viver. Mas também trazemos conosco as sementes do exemplo e do amor daqueles que são nosso bem-querer. O mundo que se ergue ao meu redor é o de quem sabe do compromisso de viver ao seu tempo, de ser criança, jovem, homem, mulher, e de seguir com passos firmes o ideal de um mundo em que reine o amor e a paz. Conforme sorteio efetuado junto à comissão avaliadora, falo sobre Tradição versus tecnologia. Uma ferramenta pró ou contra a propagação da cultura gaúcha? Os 70 anos do nosso tradicionalismo sofreu certamente uma constante evolução com a globalização, também foi influído. São diversos os meios de comunicação, as formas de divulgar a nossa cultura e as mídias sociais. E a preocupação com o bom uso dessa tecnologia existe há bastante tempo. Pois no ano de 1961, quando foi aprovada a cláusula pétrea do nosso movimento, a Carta de Princípios, Glauco Saraiva apontou no 18º item a sua preocupação com o uso sadio da divulgação da nossa cultura. Em contrapartida, essa preocupação ainda existe mesmo nos dias atuais. E posso citar, por exemplo, a tese de Luísa Moraes, apresentada neste ano em Congresso. Onde ela demonstra essa mesma preocupação como bom uso da divulgação da nossa cultura e principalmente da tecnologia. A nossa cultura, ela está em meio a tantas outras nas mídias sociais. E cabe o uso criativo e sadio dele, desse meio tecnológico, para que a nossa cultura seja bem divulgada e saiba então atrair ou não novos integrantes ao nosso meio. Sabe-se, então, que a tecnologia está presente em todos os departamentos do nosso movimento. Assim como também agrega tantas outras culturas. Posso citar, por exemplo, o aplicativo Galope, que auxilia o homem do campo ao inserir as informações dos seus animais para o transporte correto dos mesmos. E essa é uma ferramenta que, então, nos afirma que estamos comprometidos com a preocupação de Lessa, demonstrada na tese, o sentido e o valor do tradicionalismo. Bom, então, para encerrar a minha prova oral, tradição versus tecnologia. Uma ferramenta pró ou contra a propagação da cultura gaúcha? Com certeza, uma ferramenta pró. Que agrega tradicionalistas, que auxilia esses que já estão no nosso meio e que, principalmente, se feita de forma correta e sadia, preserva a autenticidade de todos os tradicionalistas, agregando, então, para um movimento que possa ultrapassar os seus 50 anos de história. Assim encerro a minha prova oral. Muito obrigada. 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 Declamar. Arte que possui como matéria-prima a palavra que transforma declamadores e poetas em puro sentimento. De Carlos Omar de Lela Gomes, do que falam os sonhos suspira a folha amarela de um caderno envelhecido como buscando respostas que ninguém mais encontrou a pena pulsa na mão ansiosa encabulada navegando a madrugada onde o poeta chorou suspira a alma do poeta e transborda em seu olhar buscando a flor mais preciosa no seu jardim de ilusão que estranho labirinto entre o viver e o criar ao tentar dizer em versos as coisas do coração homem do ano desatina com suas lâminas de frio a pena é um passar errante querendo ganhar o céu mas o poeta é prisioneiro do seu próprio desafio é outra lágrima faz fio no amarelo do papel o poeta dorme afinal a pena foge da mão o tema não despontou o poema não despertou o papel caiu no chão e os olhos fundos do poeta quando as princesas se ingraram a escuridão mas o que falam os sonhos quando o céu tenta a razão e a alma navega livre mirando mais que o olhar mas o que contam os gringos quando as princesas se vão e a flor o sonho mais lindo pra quem quiser enxergar porque falam as estrelas nessa noite sem luar o que cochicham as almas que vagam nesse rincão será que a alma do poeta se encontra nesse lugar ou será mais uma estrela luzindo na imensidão ninguém sabe ninguém viu mas de repente o rio se tornou inundação do mais bonito das rios a alma agora é vertente é paixão é ventania é a palavra mais fluente num grito de rebeldia fala de terra de gente de tudo que vale a pena a alma se fez um sonho e o sonho mostrou a terra o poeta então despertou num misto espanto e sorriso buscou a pena caída que repousava tão só e o papel amarelado manchado de pranto e pó deixou a alma a alma falar e contou coisas tão simples tão difíceis de enxergar falou de um homem plantando após a safra perdida de um velho se levantando de um velho se levantando depois da queda sofrido de coração se encontrando e de um ventre arregando o máximo milagre da vida falou de uma milonga lidilhada num galpão quando a alma do campeiro era luz e inspiração contou que o sonho é uma ponte que cruza o rio no horizonte é pra quem se faz coração falou de ranchos pequenos e de porteiras abertas de mãos erguendo morados de mãos sorprendendo a calante os novos do manso das filhas falou do sol ressurgindo no meio das temporais de alguém no palco de guerra entoando um hino de paz falou do rosto da moça que transbordou num sorriso e fez a alma do moço cantar do paraíso a alma se fez um sonho e o sonho mostrou e o sonho mostrou falou de coisas tão simples dos exercícios mais comuns daquilo que o tempo escreve na saga de cada um falou de coisas tão simples tão difíceis tão difíceis de enxergar assim o tema jogou e inundou o papel os olhos fundos do poeta se afundam em despedida pela noite mais bonita que a poesia iluminou será a flor da poesia o lírio de um sonhador será o tema um espelho das fantasias da alma de alguma ânsia escondida o tema veia não sou um maior sonho de amor o tema veia não sou um sonho chamado vida muito obrigado muito obrigado nossas danças e nossas músicas são as mais autênticas manifestações da arte sul rio-grandense sendo criada em 1954 pela invernada artística do nosso pioneiro o 35 CTG hoje apresenta aos senhores acompanhada do peão Diego Moro como dança tradicional um tatu de castanhos e como dança de salão um chate afigurado que há muito tempo anima os nossos galpões tá tudo aí castanhalas do pão o pão Amém. 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 Muito legal. Um shot. Resolvi fazer um shot. Só pra mim ia dar. E suminhar os acordes. Comecei a apoiar. Que falassem de mão. Dependida de galmão. Com graças dos apaixonados. Que tocasse o coração. O caírio de parceiro. Prontou a inspiração. Palmas é um shot, decodiona e violão Lá, 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 lá Chote, chote, peito e poma Aperta o dedo, violino Viola não caseja Coloca sem medo, se o gaipeiro Na sua gaipe, siriga e cá Aperta o passo, paisarino Quero nos ter que mudar Coloca com o passo, dançarino A folia não reclama Eu quero mais tentar, choque É difícil de se dançar Aperta o passo, dançarino Chote, chote, peito e poma Aperta o passo, dançarino Aperta o passo, dançarino A vida não é feita de conquistas Metas ou linhas de chegada Mas sim sobre a pessoa que você se torna Nessa caminhada E durante a minha caminhada Até esta ciranda de cultura Posso afirmar que me tornei Uma pessoa melhor Mas de forma alguma Teria conseguido isso Sem a ajuda de pessoas Extremamente especiais Essas que precisa esternar A minha gratidão Agradeço imensamente A minha família Que sempre me incentiva A realizar os meus sonhos Agradeço a família A querência de Nova Rádio E a todos da trigésima região tradicionalista A cada um Que me trouxe a esses respaldos Fico o meu mais sincero Muito obrigada Agradeço a família Agradeço a família Que vai, porque é que não vai Não vou dizer Que ela tá no meu bem Não tem muita coisa Só o meu mais morro O que me dá Aalia A vida A vida A vida A vida É vida, é vida. 49ª Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul é aqui na TV Eco da Tradição. Acabou de se apresentar a Karina, a primeira prenda juvenil da 30ª região tradicionalista. Karina, como que foi a tua preparação para chegar até aqui a ciranda? Bom, com certeza é uma caminhada muito árdua, né? A gente começa desde uma preparação num concurso dentro das nossas entidades, até poder chegar então à etapa regional e enfim chegar a uma ciranda ou entreveiro estadual. Na minha particularidade, pude participar então duas vezes de uma etapa regional, fui feliz em ambas, mas hoje realizo um sonho de muitos anos, de pisar no palco de uma ciranda, mas sem dúvida alguma não fiz isso sozinha. Muitas pessoas me acompanharam e foi muito especial ter essas pessoas nessa trajetória, que com certeza o sonho realizado está aqui, se concluindo com a última prova da ciranda e todas as pessoas realizaram esse sonho comigo hoje aqui, se concluindo então com o final de todas as provas. E foi uma alegria imensa trilhar essa caminhada e chegar aqui. Tu disse que a ciranda trouxe muitos amigos, muitas pessoas para o teu convívio. Qual outro legado tu acha que as cirandas trouxeram para a tua vida enquanto pessoa e enquanto tradicionalista? Eu acredito que sem dúvida alguma força, porque quem acompanha candidatas ou quem já teve a oportunidade de concorrer sabe que existem muitos percalços, né? Nem todos são flores, eu sempre costumo dizer, mas são os espinhos que justamente nos fortalecem, né? Eu tenho 15 anos, muitas pessoas acabam apontando uma maturidade para mim, eu sempre atribuo isso ao tradicionalismo e sem dúvida alguma esse é um dos maiores legados que refletem muito na minha vida pessoal também. Então, essa maturidade, a desenvoltura, o conhecimento e a força para enfrentar qualquer circunstância nas nossas vidas. Eu vi que tu tinha uma torcida muito grande aqui no palco da ciranda, mas provavelmente tenha pessoas que não puderam estar presente contigo aqui e que provavelmente estão nos assistindo pela TV Eco da Tradição. Que mensagem tu deixa para essas pessoas e para todos que nos assistem? Bom, então esse recado vai para a minha região, a trigésima região tradicionalista, a minha cidade, a pequena Nova Hards, mas tão aconchegante, tão hospitaleira e que todos, sim, eu sei que estavam, estão na minha torcida do outro lado em suas casas. A vocês que não puderam estar aqui, tenho certeza que as energias chegaram. É muito importante essa transmissão de pensamentos, essas orações, eu acredito muito e foi muito importante, sem dúvida alguma. Então, a todos, é impossível citar nomes, né? São muitas pessoas, mas a todos fica a minha eterna gratidão. Vocês também sonharam comigo e a realização, como eu falei, eu reafirmo, ela está aqui nessa alegria, nessa felicidade que todos compartilham comigo. Então, um beijo para todos da Nova Hards e da trigésima região tradicionalista. Essa, então, foi a Karina, a gente continua aqui na 49ª Seranda Cultural de Prendas, em Lajeado. Continue nos assistindo.